Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Conforme publicado no Diário Oficial da União no fim do ano passado, a redução da cota de exenção para 150 dólares foi adiado novamente para julho deste ano, sendo mantido o valor de compras sem cobrança de impostos de importação em 300 dólares americanos. A medida de redução faz parte de um projeto de lei que propõe a criação de lojas francas no lado brasileiro. Com esta medida, os free shops brasileiros teriam uma cota de exenção adicional de 300 dólares, mas do lado de fora da fronteira, o valor de exenção seria reduzido. Se aprovado, quem for viajar ficará sujeito ao limite de 150 dólares e precisa pagar 50% do imposto sobre o que exceder este valor. Com a nova lei, quem não declarar o que comprar e for barrado pela polícia, terá os bens confiscados e não terá mais a chance de pagar o imposto e a multa. Com a nova lei, quem não declarar o imposto e a multa.